Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Gente, olha esse bolo lindo! Gente, eu amo fazer bolo quando o recheio é da mesma cor. Eu acho que fica tão lindo, tipo, os três recheios da mesma cor, o mesmo sabor. Por exemplo, esse que era todo de chocolate, massa branca com recheio de chocolate. Ai, eu acho lindo! E essa quantidade de recheio, o que vocês acham? Ai, meu Deus, eu amo meus bolos! Então, vamos lá! Eu comecei passando aí a minha pré-camada com o meu chantilly rosa. Esse chantilly rosa, a cor que eu usei foi o vermelho morango. Eu coloquei bem pouquinho e eu atingi já essa cor maravilhosa desse rosa. Agora, com o bico 1M, eu já vou ir fazendo as minhas rosetas, tá, gente? Pode olhar, gente, que esse chantilly tá bem hidratado, ele tá um chantilly bonito, sedoso. É, realmente, gente, é texturização. Pra você deixar o chantilly bonitinho, legal, é a texturização, tá? Nossa, tinha muito tempo que eu não fazia um bolo com rosetas. Quanto tempo tem? E é assim, gente, trabalho de bico, você tem que constantemente tá fazendo, que quanto mais você faz, mais bonito fica as suas rosetas, mais bonito fica o seu babado, e assim por diante. Só que era um bolo que saía muito um bolo de roseta, e agora já quase não sai mais bolo de roseta, gente. É, assim, quase não sai, mas sempre vira e mexe, tem um pedidinho. Acaba que esse, gente, é um dos modelos que a gente mais faz, tá? Não adianta. Apesar da gente oferecer outros e tudo mais, mas o roseta é clássico. Agora, com o azul anis, eu fui fazendo aí também as nossas rosetas, sempre intercalando, tá? Das duas rosetas de baixo, faz uma roseta em cima, pra realmente ficar intercalado. E assim, ele fica mais harmônico também, né, gente? Você colocando uma roseta e intercalando com a outra, tá? Agora, eu vou terminar aí com o chantilly azul, e vou passar para o chantilly amarelo. O que eu usei, gente, foi amarelo damasco, só o amarelo damasco. É, eu não misturei com amarelo gema, porque eu queria realmente as cores mais vivas, tá? Então, por isso eu usei o amarelo damasco. Sempre, lembre-se sempre de deixar o bico limpo, gente, porque aí a roseta fica sempre mais certinha, tá? E essas pontinhas que vai sobrando aí pra cima, não se preocupe, a gente vai fazer as próximas rosetas, tá? Que vai ser o do centro do bolo, e essas pontinhas a gente vai tampar ela com o próximo chantilly. Pessoal, eu queria convidar vocês pra participar do meu curso, tá? A segunda turma foi lançada, e as inscrições terminam dia 30, tá? O curso tem a durabilidade de um mês, ele tem certificado, tem apostila, videoaulas, e você pode tirar as suas dúvidas direto comigo. Então, é um mês de consultoria. Isso mesmo, um mês você tirando as suas dúvidas, perguntando aquilo que mais te deixa aflito na confeitaria. E, principalmente, eu vou estar te auxiliando a abrir a sua empresa. Então, eu vou dar dicas de como que eu fiz pra ter a minha agenda lotada. No meu primeiro mês de confeitaria, eu já tinha a minha agenda já totalmente fechada. E é isso que eu vou te ensinar no curso, tá? Além de decoração, acabamento reto, espatulados, a gente também faz trabalhos de bicos, e também flores. Eu sei que vocês amam as flores, assim como eu. E também no nosso curso tem a parte só sobre flores, tá bom? Então, garanta já a sua inscrição a um curso com consultoria. Você vai ter a minha consultoria durante um mês. Gente, deixa eu contar o valor, pra que ninguém fique achando que vai ser fortuna. Não, é R$200, ou você pode parcelar em até 12 vezes por R$210, pelo PicPay. Gente, é uma oportunidade de ouro. Fala sério, o curso tá super completo e muito dinâmico, tá bom? Então, entre em contato. Vou deixar aqui na descrição. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.